Música Fala mitológicos, beleza, é o Tio Player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do REC Xbox One. E para começar a semana, que tal uma notícia bem bacana para nós donos de Xbox One e para os futuros donos do Project Scarlet? Pois é, mitológico, mal foi lançado ainda o nosso querido Scarlet e já tem jogo grátis para sempre que vai ser lançado para o console. Inclusive, esse jogo vai ser lançado também para o nosso Xbox One. É claro que é cedo ainda para falarmos desse jogo, mas se tratando de jogo grátis para sempre, é sempre interessante estar passando essa informação para os nossos mitológicos. E sem mais delongas, o jogo que vai ficar de graça para sempre e vai ser lançado para o Scarlet e também para o Xbox One é Path of Steel 2. É isso aí mesmo, a gente tem o primeiro jogo que também está de graça para sempre no nosso Xbox One. Inclusive, se você não conhece e curte o gênero RPG de ação ao estilo Diablo, vale a pena você baixar Path of Steel no seu Xbox One. Path of Steel 2 ainda não teve a sua data de lançamento divulgada, mas segundo a desenvolvedora, nós teremos a oportunidade de testá-lo no final de 2020. Portanto, vamos colocar aí que no finalzinho de 2020 o jogo vai ser lançado ou no começo de 2021. É tempo para dedéu, né mitológico? Mas o interessante é saber que o jogo estará disponível para o Scarlet e também para o Xbox One como de graça para sempre. Path of Steel 2 vai contar com as 7 classes já existentes no game, porém com mais opções de evolução. A história do game se passa 20 anos depois da história do primeiro jogo. E o jogo também terá um novo sistema de física. Pois é, mitológicos, é muito importante saber que os jogos que serão lançados para o Project Scarlet também serão lançados para o nosso Xbox One, principalmente os jogos free-to-play. Portanto, o que você acha? Você acha que a maioria dos jogos free-to-play que forem lançados para o Project Scarlet vai ser lançado também para o Xbox One? Você pretende baixar e jogar Path of Steel 2 quando ele for lançado? Comenta aqui embaixo que o seu comentário é super bem-vindo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, fique em paz, felicidade sempre, falou!